A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Levo um pouco de ti Desde o tempo em Coimbra No pequenos momentos Conversas na madrugada Ao vir às sete na torre A noite passou acordada Na hora da partida Tudo fica mais intenso Histórias em cada esquina Ilhas do teu encanto 21 horas 3 minutos aproximadamente Meu amor, tu és minha Boa tarde Mira, boa noite, bom dia Conforme o local onde estejam a escutar O importante mesmo é que estão na nossa companhia Na companhia da Rádio Mira A emitir desde Mira via internet Para o mundo O título deste belo tema Em Coimbra E como têm a oportunidade de ver nos vossos ecrãs A vossa esquerda Luís Rocha Vocalista dos BHF Tributo UHF É esta voz que estão a ouvir A vossa direita e na guitarra Ricardo Rocha Portanto é o guitarrista dos BHF Tributo UHF Meu amor, tu és minha Lá vou um pouco de ti Ora, boa noite então para o Canadá Isabel Mesquita, regateira Que nos envia as boas noites desde o Canadá Boa noite, não, boa tarde No Canadá são agora 16 horas Portanto, hora de lanche Olá, vou um pouco de ti Desde o tempo em Coimbra Olá, Marco António Olá, Maria Mateus Olá, Cláudio Vieira O homem do giro ao mundo Olá também, Karina Paião Ora, cá estamos então Depois de ter apreciado este belo tema Na voz de Luís Rocha Acompanhado na guitarra por Ricardo Rocha E ele já vai dizer quem eram os outros músicos Porque para já, para já E em direto desde Miravia Internet para o Mundo Em estúdio Como já tiveram a oportunidade de ver Luís Rocha e Ricardo Rocha Meus senhores, boa noite Boa noite, boa noite É um privilégio tê-los no estúdio da Rádio Mira Nós é que também é um privilégio estarmos aqui E para precisamente falarmos um pouco Sobre os VHF Espaço barra, espaço de tributo VUHF E também algo, ou melhor um concerto Que vocês vão fazer já amanhã E bem aqui pertinho de Mira Certo, amanhã sim Amanhã sábado vamos estar num... Não sei se posso dizer o nome do espaço Com certeza Posso? Depois manda fatura, não há problema nenhum Então vamos estar ali no Cadillac No Wine Rock Café Na Praia de Mira Que é um bar dos nossos amigos também Da Patrícia e do Rui Que estão sempre disponíveis para receber E divulgar o trabalho da banda E Mira Eu já disse isto há uns tempos atrás Quando íamos cá a fazer a apresentação do CD Single Mira é sempre uma terra Que nos diz sempre qualquer coisa As pessoas de cá são afáveis Recebem-nos sempre muito bem E nós gostamos muito de vir cá E amanhã deixo já o apelo Gostaríamos que estivessem em massa Porque é verão Toda a gente se queixa que o verão está fraco Que é o tempo que não sei o quê Que é o tempo que não sei quantos Que é a crise, que é isto Mas eu acho que Mira E a Praia de Mira Que é o polo turístico do Conselho Acho que merece Que as pessoas saiam na rua Que gastem dinheiro Que vão aos restaurantes Que vão aos bares Que comprem as t-shirts Que comprem tudo Gastem dinheiro para o Conselho Economicamente progredir E todos ficarem bem também Sem dúvida alguma Portanto estou plenamente de acordo contigo Portanto amanhã Pelo menos a partir aí das 22 horas 22 e 30 Sim, 22 e 30 sim Todos os caminhos irão dar então A Praia de Mira Ao Cadillac Para assistirem A mais um Magnífico E eu digo magnífico Porque já tive a oportunidade De assistir uma vez Porque parece que já é Já é Típico Os VHF Fazerem concerto No Cadillac Porque penso que É o terceiro Pelo menos que eu saiba O terceiro ano consecutivo Por esta altura Que lá vão Não Acho que a primeira vez Foi em Abril Não foi? Não, não, não Acho que é a terceira vez É a terceira vez Primeira vez foi a estreia do Ricardo Ah sim Na banda A segunda foi da apresentação Do CD Single E agora é o primeiro concerto Fora promoção E fora da apresentação É a terceira vez Exatamente Exatamente Antes de começar a conversa Um pouquinho com o Ricardo Queres-me só Apresentar o resto da banda Não pessoalmente Porque eles não estão cá Mas pelo menos Sim A banda sofreu uma alteração Recentemente Recentemente Há uns meses atrás O Tó Jó Simões Saiu E entrou para o seu lugar O Paulo Costa O Moça Lidovar Que tem dado o seu contributo De forma magnífica A nível profissional E como executante E para a bateria Entrou o Diogo Freire Também Da Aveiro São todos aqui perto E nós de Coimbra Ficou meio-meio Agora somos só quatro Exatamente Olha Antes de então Continuar a conversa Deixa-me cumprimentar Por aqui os ouvintes Que vão chegando A Julieta Tosco Que está por lá também O Herculano Carvalhosa Envia-nos as boas-noites Para Mira Não sei de onde é que ele Nos está a escutar Mas com certeza Que ele nos vai dizer Ainda a Carla André Também está por lá O Cláudio Vieira Diz muito bem Ouço falar muito bem deles Pois é Cláudio Se ouvir-se falar mal Não estivesse falar mal Não estavas aí a dizer Com certeza Diz que será Uma excelente entrevista Pois Obrigado Não tenho a menor dúvida Porque os entrevistados Neste caso Ajudam bastante Obrigado Cláudio Também pelo teu comentário E portanto E portanto Queria eu dizer Que enquanto escrevem Por aí mais os vossos comentários Ricardo Fizeste a tua estreia Na banda VHF Há três anos Se não me engano Exatamente Eu tenho acompanhado um pouco Ao longe À distância Mas tenho acompanhado um pouco Com certeza que Eu sei que tu Serás suspeito Para me responder Ao que eu te vou perguntar Mas eu também sei Que tu és um rapaz Inteligente Até porque Da última entrevista Que tivemos Vimos Conseguias conciliar A música Com o curso Etc O que é que tu Podes dizer Nestes três anos Com certeza Que evoluíste bastante E em que? É assim Ao ter entrado na banda Muitas coisas Foram evoluindo Quer na escola Quer na música Mas principalmente Na música Porque na escola É sempre um bocado Mais difícil Mas na música Eu realmente Apliquei-me nestes três anos E evoluí bastante Apesar de não ter Ninguém que me ensinasse Acho que Ao aprender este tipo de coisas Acho que é uma lição de vida também Que é Quando alguém quer algo Com muita força E com muita vontade Consegue E qualquer dia Que vai passando Sempre todos os dias Eu vou aprendendo Qualquer coisa nova Portanto É sempre a subir Olha E já agora Diz-me uma coisa Para a maior parte Dos nossos ouvintes Que não está ocorrendo O Ricardo Rocha É o guitarrista E é filho E é filho do vocalista Luís Rocha Como é que é tocar na banda Porque tu és o mais novo Penso eu Pelo menos eras Continuas a ser o mais novo Como é que é tocar Para o pai Neste caso Tocas para o pai Porque o pai é É o vocalista Exatamente É uma experiência Gratificante E é algo que eu Antes de sequer Pegar numa guitarra Já tinha vontade De fazer um dia Qualquer instrumento Que eu tivesse na mão Tocar com o meu pai É uma forma de conexão Ainda mais forte Da nossa relação Porque nós já temos Uma relação muito forte Dos anos para cá E é mais uma ajuda E é muito gratificante Subir ao palco Com o meu pai E estar de lado A lado com ele Acredito que sim Olha O José Luís Mendes Diz Bom concerto Para amanhã Abrir a Rádio Mira Só para vos ouvir Abraço Sr. José Luís Deixe-me dizer-lhe Que pode abrir A Rádio Mira Muito mais vezes Eu sei quem é Um abraço para o José Luís Pode abrir a Rádio Mira Muito mais vezes E se quiser Se quiser Porque isto é mesmo assim Quando lhe apetecer Ouvir a banda VHF Ou mesmo os próprios UHF Basta no nosso site Ir ao botãozinho Pedidos de música Que a Rádio Mira Satisfaz-lhe a vontade Nos dois minutos seguintes Seja a que horas do dia Ou da noite Não sei se já sabiam disto Vi hoje Vi hoje isso Eu por acaso Liguei para cá ontem Ligaste para cá Liguei não Fiz o pedido E como é que correu Já agora é uma testemunha Ou seja Estavas a ouvir a Rádio Ou seja Assim que terminou Aquela que tu Estavas a ouvir Por acaso acho isso Uma ideia fantástica Muito obrigado Muito bom Muito bom Porque não é bom Mesmo Porque as pessoas Que estão a sintonizar Agora apetecem Ouvir isto E são dissatisfeitos Os seus pedidos Sem ser aquele Aqueles flechês do programa De discos pedidos Para dedicar ao cão E ao gato E ao piriquito E ao padeiro E não sei quem E assim é mais É mais Mais cool Vamos chamar-lhe assim Ok Chamem-lhe o que vocês quiserem Está muito bem feito Os ouvintes Apreciam bastante Olha O Herculano Carvalhosa Diz que nos está a ouvir Do Porto Penso que não estou Exatamente Que nos está a ouvir do Porto Próxima semana Estamos lá ao pé Sim Então olha Aproveita para divulgar No próximo sábado Dia 21 Estamos na Na concentração De Lousada Mas mesmo Mesmo no Porto Vamos estar no dia 4 de Agosto Para tocar Para aquele clube Mítico Da cidade Que é do Subor Comércio Salgueiros Vamos estar lá No dia 4 de Agosto Mesmo na cidade do Porto E no dia 21 A Nola Osada Se o Herculano Que apareça lá Para a gente trocar Umas palavras Exatamente Portanto E nunca se sabe também Quando é que O Jorge lá pode Dar um salto Claro Nunca se sabe Isto hoje em dia Já nada É longe Olha Luís Portanto A banda BHF Praticamente Faz parte Da família Dos UHF Sim É assim Eu conheço o António O António do Ribeiro Há muitos 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 anos Há muitos anos Há muitos anos Há muitos anos Houve uma altura Que tivemos um contacto Mais Quase diário Derivado As vicissitudes Da minha vida pessoal E a vida pessoal Dele também Falamos Com regularidade Muitas vezes Não nos encontramos porque, então nesta altura de verão é sempre difícil porque eles têm os concertos deles, têm sempre uma agenda cheia nós também temos algum trabalho, a última vez que estive com ele agora foi na Feira de Março, em Alinha Aveiro e trocamos, ele tem conhecimento e sabe o que é que acontece e demos parabéns pelo trabalho que nós fizemos que está muito bem feito e, aliás, o tema em Coimbra quando nós o regravámos e eu lhe disse que íamos regravar em Coimbra, ele disse, é pá, tu vais gravar em Coimbra ai Jesus, aquilo foi gravado com umas condições tão fraquinhas na altura não sei o quê, não te preocupes tivemos o cuidado de convidar o melhor Nai, por exemplo, foi como convidada tivemos a Jéssica Pina, que é só uma solista que vai este ano ao EDP Cool Jazz uma solista, a que gravou o trompete em Coimbra portanto, é um trabalho e há uma intimidade muito grande entre nós e eles conhecemos todos, uns aos outros somos todos amigos Exatamente, e diz-me uma coisa qual é a importância para ti de fazer parte do JOHF portanto, António Ribeiro e companhia é importante porque este tributo nasce nasce de uma ideia porque há um também, há bocado falámos em clichê e vamos dizer isso há uma ideia clichê de se fazer tributos a tudo o que já desapareceu e nós fomos quase uma pedrada no charco sei quem se pode dizer em Portugal porque fomos das primeiras bandas de tributo de rock nacional outros já acontecia tributo a Queen tributo a Pink Floyd tributo a não sei o quê e nós fizemos tributo logo ao ZUHF logo ali de peito feito de dar o corpo às balas não foi fácil e não é fácil porque o HF não é uma banda mainstream em Portugal embora tenha uma legião de fãs enorme basta ir aos concertos deles e ver o número de concertos que faz e então para nós foi difícil e nós fizemos essa coragem e tem corrido bem faz parte e para já para é um gosto pessoal começa por um gosto pessoal eu acho que o António compõe muito bem que escreve muito bem principalmente na parte escrita que não é tão mediático às vezes as pessoas ouvem aquilo e há termos que ele utiliza nas próprias letras que as pessoas veem o que isto quer dizer mas pronto também aconteceu isso um bocado com o Zé C. Afonso e depois quando ele morreu é que já era um herói era uma seca a música dele é uma seca morreu e hoje já é muito bom será que poderá isso acontecer um dia com o António não sei eu acho que ele às vezes está um bocado mais à frente do que se faz em Portugal e sempre esteve tem o reconhecimento normal dos 40 anos de carreira que faz este ano mas eu sou um bocado suspeito de estar a dizer isso não é? porque a relação é tão forte a nível pessoal como gosto musical tudo o que envolve e é importante para nós obviamente e esta coisa de ser o pai e o filho do tributo também o original também do pai e o filho mas não é nada por ser forçado é uma pura coincidência e se torna engraçado não há bocado o Zé Luís Mendes que veio aí ao Facebook é um amigo também da chamada que a gente chama-lhe a nação o HF que aparece nos nossos concertos conhece bem os HF por dentro conhece também os VHF por dentro e tudo isto para quem está de fora às vezes não se apercebe é tudo uma família quando há os encontros de fãs quando há os jantares de fãs são pessoas que vêm de todo o lado de norte a sul do país e é um ambiente muito salutar muito salutar desde o jantar desde os concertos desde a amizade desde a troca do clube de fãs é um ambiente muito salutar e realmente a prova que nós damos melhor a melhor prova que nós damos é os concertos ao vivo que falamos com as pessoas diretamente através da música e nas conversas no final do concerto exatamente olha o Marcelo envia um beijo manda um beijo deve ser para vocês com certeza deve ser para ti eu sei então se quiser retribuir aproveita deixe estar ok Ricardo tu como um novo artista temos que considerar que és um novo artista não é? porque três anos de uma carreira ainda és um novo artista qual é ainda a tua maior dificuldade na música? se é que a tens claro todos temos dificuldades na música seja o que for é assim eu acho que falta-me um bocado de bases em termos de certas técnicas e certas coisas que a música envolve reconheço que através do meu trabalho alcancei bastantes coisas consigo fazer bastantes coisas no instrumento e através da música compor bastante tipo de música mas sinto que há ali momentos em que uma pessoa sente-se presa por algo que não sabe e também se procurar na internet também não porque eu digo procurar na internet porque a minha maior fonte de conhecimento é a partir daí se procurar ou se pedir ajuda às pessoas que vamos ser honestos não são certas não consegue e acho que essa é a minha maior dificuldade neste momento com certeza José Ferreira boa noite também para ele diz vai roxa não sei onde é que ele está a mandar mas está bem deve estar a mandar para algum lado vai é para a praia de mira amanhã amanhã é para a praia de mira olha e tem aqui o João Pedro Santos que diz que tem uma pergunta para o pai e para o filho antes de mais boa noite João Pedro também e obrigado também por estar a participar nesta emissão de especial grande entrevista portanto o João Pedro diz ou melhor pergunta quais são as vossas grandes influências a nível musical e envia um abraço quem é que prioridade ao pai sim posso dizer eu tenho várias influências mas a nível de ainda hoje que hoje é o dia mundial do rock dia 13 de julho nada melhor que a minha influência é puramente rock agora dentro do rock há as várias vertentes de onde eu tenho a minha influência tenho influências de blues do punk rock clássico não o punk que se faz hoje que é um punk um bocado punk FM que eu não gosto muito gosto mais do clássico punk um pouco heavy metal um pouco hard rock mas aí o que é que eu posso dizer eu respeito o trabalho de toda a gente já não sou muito rock daquele rock mais vamos dizer para toda a gente perceber para não lhe darmos adjetivos aquele rock mais pesado muito gritante muito tipo speed metal e trash metal isso já não é muito a minha onda as minhas influências é basicamente isso é o rock clássico e o punk rock e o Ricardo as minhas influências desde novo podes já falar da minha maior influência que foi a que me fez pegar no instrumento foram os Guns N' Roses foi o guitarrista o Slash que me fez pegar no instrumento que muita da minha tocabilidade é inspirada nele mais é tudo à base de hard rock e heavy metal gosto muito de metálica também gosto muito de scorpions esse tipo de bandas bandas com guitarristas habilidosos e que nós podemos aprender sempre algo mais com eles olha diz-me uma coisa enquanto eu converso com o teu pai um bocadinho o que é que eu vi que trouxeste a viola portanto deve ser para oferecer qualquer coisa de bom aos nossos ouvintes tu vais preparando aí o que é que nos vais oferecer vou oferecer o tema do jogo HF gravado em 2010 chamado Viver Para Te Ver Ok então podes começar a preparar aí a viola esse é do álbum Porquê Porquê exatamente Porquê não tem nada a ver porque só ela também não também não mas olha é do mesmo álbum é do mesmo álbum nós já vamos dar a oportunidade aos nossos ouvintes de ouvir esse tema também ó Luís mesmo com a experiência que tens com os anos de carreira que já tens com certeza que já tiveste momentos difíceis ao longo desta carreira queres partilhar algum assim mais difícil mesmo que tivesse acabado até inclusivamente a pensar em desistir de tudo não já aconteceu algumas vezes a minha maior desilusão nem é com com o mercado nem com as pessoas que nos contratam nem nada disso porque isso é quem anda quem anda nesta atividade isso é o prato do dia não é? umas vezes melhor outras vezes pior o que realmente às vezes fica desiludido são com as pessoas que ficam ligadas diretamente às bandas que alguns músicos quando vêm projetos como o nosso em que que é um projeto feito com cabeça tronco e membros alguns pensam que vêm ficar em seis meses ficam ricos por exemplo dá para comprar um carro dá para comprar uma t-shirt dá para comprar umas sapatilhas de 300 euros coisas desse género e depois quando eu como líder da banda há alguns anos para cá passo para a exigência aí falha tudo porque começam a casa chamada casa pelo telhado não é? falha tudo e isso é a minha maior desilusão ao longo destes anos e obviamente há momentos difíceis que dizem mas eu ando aqui a fazer o quê? deixa-me estar em casa sossegado mas há sítios que eu já não vou mesmo apesar disso há sítios que eu já não vou mesmo há sítios por exemplo que nos contratam e que pensam que nós por causa vamos lá por uma mini ou por uma bifana e que está tudo bem feito só que se esquecem que um instrumento custa x dinheiro que um jogo de cordas custa x dinheiro que para alugar uma carrinha custa x e mais uma calção que as autoestradas para trás e para a frente ninguém as paga e se nós fizermos as contas a isso tudo ficamos quase sem nada e andamos aqui pelo prazer das situações obviamente há pessoas que reconhecem bastante isso que é o caso de quem nos contrata amanhã é uma casa que num sítio difícil que eu reconheço e que eles têm sido fantásticos na teimosia de conseguir fazer alguma coisa também pela terra e pela praia mas isso acontece no país todo e a minha maior desilusão e às vezes que me leva a pensar se vale a pena continuar ou não é isso é esses fatores todos mas depois lá está basta pararmos um mês ou dois vem aquele bichinho vem um telefonema que diz assim é pá vocês vêm cá é pá vamos lá e depois isto é é uma bola é sem para andar sem para andar sem para andar e isto esta amizade que nasce ao longo dos anos é que é bom e que isso aconteça sem interesses mútuos sem nada é isto que eu prezo na idade que tenho dos anos que tenho e da experiência de vida que tenho é o que eu prezo atualmente e acho que é o que eu vou prezar até ao final dos meus dias e tento transmitir isso para o meu filho e para as pessoas que me acompanham é isso que eu quero e penso que é o caminho certo eu acho que sim eu acho que sim agora pessoas que vêm só por x, p, t, 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 t é pá não tenho paciência tenho paciência mas não tenho paciência acredito que não Ricardo então estamos todos curiosos para saber realmente o que é que tu vais cantar também ou vais só tocar eu vou cantar e tocar sim então depois tu sabes como é que a desfazer só podia era um bocadinho só para dar aqui uma afinadela sim afinei tudo porque os nossos ouvintes as cordas são novas olha é mas não deixe não deixe corda aos sapatos agora está bem isto é daquelas dores que só guitarristas já entendem isto são momentos únicos da rádio porque até mesmo em televisão não conseguem ver nada disto não é portanto é loucurtado está bom força Ricardo quero gostar de ti sem saber porquê sentir o que senti a primeira vez sem fazer perguntas apenas desfrutar duas vidas juntas unidas para amar viver para te ver de manhã ao acordar o coração a bater para te abraçar falo as palavras só os olhos a brilhar secreta é a fala sonhos a vibrar viver para te ver de manhã ao acordar o coração a bater para te abraçar viver para te ver de manhã de manhã ao acordar o coração a bater para te abraçar viver para te ver de manhã ao acordar o coração a bater para te abraçar para te abraçar ah 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 pra te abraçar Muito bom, muito bom mesmo, sem dúvida alguma, pois, amigos ouvintes, se quiserem ver ao vivo e a cor, já sabem, é amanhã, a partir das 22h, 22h30, na Praia de Mira, no Cadillac. A banda VHF Tributo UHF irão estar lá, então, para mais uma belíssima noite, que eles já nos habituaram. Ó Luís, quando pensas em sucesso na música, além do António Ribeiro, qual é o artista que te vem assim à cabeça? Olha, também nós temos um amigo pessoal que agora lançou um trabalho, o Boladas ao Vivo, de um CD e DVD, que é o Domingos Keitan, lá em baixo do Algarve, que é dos Iris, que é um trabalho que eles têm magnífico também, e também para chegar cá acima também não é fácil, parece que nós estamos num país muito pequenino, mas parece que há ali uma fronteira em Lisboa e parece que é preciso pagar ainda mais portagem para chegar cá acima. E em Portugal ele é um dos valores que realmente merecia que ter mais divulgação. Mas isto lá está, vai dar tudo sempre ao mesmo. Ele também me diz o mesmo, que eu às vezes digo a ele, é pá, mas queres-me ouvir? Ouves? Não ouves, paciência. Tenho a noção do meu trabalho, tenho a qualidade do meu trabalho, ele sabe, e tem uma excelente banda, mas às vezes ele também é prejudicado por ter aquele sotaque da FZ, estás a ver? E ele tem... É que os de Mira às vezes dizem, ai, aquilo ai, e não sei o quê, e parece que tem vergonha dizer esse ai. E ele não, ele disse, ele tem mesmo orgulho no dialeto deles. Daqueles moço, onde é que tu vais? Então moço, estás tudo marafado, e eu sou da FZ, qual é o problema? Não falo português, não falo estrangeiro, como ele diz, não é? Pronto. E é engraçado porque ele tem um grande valor. Agora, nós temos muito boa música portuguesa. Olha, ainda hoje, queres um exemplo? Ainda hoje à tarde, eu estava no meu escritório e estava ao sintonizar, ainda há bocado falaste dos pedidos de música da Rádio Mira, e eu para aí, em 20 músicas que eu ouvi, se calhar 15 eram portuguesas. Faço questão disso. E os pedidos, obviamente que aquilo lá está, as pessoas, é porque pedem música portuguesa. E a salutar, a ver a Rádio como esta e como outras que fazem esse trabalho, porque a Rádio consegue-se ouvir. É a pena, é as Rádios Nacionais, excetuando um pouco a Antena 1. A Antena 1 até escapa um bocadinho e passa bastante música portuguesa. Mas se a gente for para a comercial, se a gente for para a RFM, se a gente for para a Mega FM, é uma injeção de 10 músicas, 20 músicas, a mesma música por dia. Parece que não há mais música no mundo para se ouvir. Claro, e depois as pessoas dizem, mas eu não gosto daquilo. Não, não é, não gostas. É que nem sequer ouvem. Como é que podem dizer que gostam ou não? Depois é assim, depois há uns malucos como nós, que ainda gravamos e fazemos os CDs físicos, com despesas de estúdio, com despesas de promoção, com tudo, para ninguém ligar absolutamente nenhuma. Que hoje há os chamados grandes artistas que chegam ali e descarregam as músicas para a internet, para o Spotify, para as plataformas digitais, quem quiser que ouça. E o mercado é este. E em Portugal, basta só sair daqui para a Espanha, é precisamente o contrário, que fazem tudo. Este Viver para Te Ver lá não se chamava Viver para Te Ver, de certeza. Era a Viver para Te Ver, ou qualquer coisa do género, que eles traduzem tudo. Mas dão valor à língua e ao que se faz nos países deles. Aqui em Portugal é precisamente o contrário. Ou então que dá-se valor, ao quebrejeiro que não tem piada nenhuma. É o que acontece em Portugal. Para não dizer nomes, não vale a pena, porque senão era uma lista infinita, estamos aqui toda a noite. Exatamente. Olha, boa noite também para o António Manoel Pereira Carrasco, que após vocês terem tocado esse tema, ele bate palmas e diz bravo. Já agora aproveito também para cumprimentar... Era um queijinho. Nisa. O convite está feito. Claro. E esse bem, o António? Joaquim Silva, que nos escuta desde o Porto, um grande abraço para o Joaquim Silva também. O Joaquim Silva é uma voz que se ouve todos os dias, todas as horas, na Rádio Mira. Portanto, já sabem, podem lá ir e depois esperem, porque várias vezes por hora ouve-se a voz do Joaquim Silva. Um grande abraço, Joaquim, para ti também, aí desde Matozinhos. Acho que é mais Porto Santo. É para o lado, é para o lado. Agora não me recordo. É do Baldio. É na fronteira? Leça do Baldio. Ah, é Leça do Baldio. É a terra da cerveja. Grande abraço. Hoje, Joaquim, não me tinhas dito que era a terra da cerveja. Esqueci. Do franguinho, do franguinho, eu sei. Bom, conversas à parte, vamos então dar continuidade. Olha, vamos oferecer aos nossos ouvintes um tema do vosso CD de promoção. Sim. Porque só ela. Pode ser? Pode. Então vamos lá a isso. Andamos à procura Quase sempre desencontrados Queres ser a minha miúda Eu quero quem está a teu lado Quem me olha sem olhar Como eu olho para ti O amor anda no ar Quase sempre a fugir Porque só ela Só ela eu guardei Porque só ela Só ela e mais ninguém Toca aqui Toca aqui Toca além Toca além Enlouquece os corações O amor que sabe bem Carrossel de emoções Quem eu amo não me quer E se quer não me diz Eu só quero essa mulher Mesmo se foge de mim Porque só ela Só ela eu guardei Porque só ela Só ela e mais ninguém Eu só quero essa mulher Já não sei o que é amar Se amar é preciso Seguirei sem procurar Vem a fuga do destino Porque só ela Só ela eu guardei Porque só ela Só ela e mais ninguém Porque só ela Só ela eu guardei Porque só ela Só ela e mais ninguém Porque só ela Porque só ela Só ela eu guardei Porque só ela Só ela e mais ninguém Porque só ela e mais ninguém 21 horas e 40 minutos aproximadamente em Portugal Continental se só agora se ligou à Rádio Mira esta é mais uma emissão especial, grande entrevista desta feita com Luís Rocha, vocalista dos VHF Tributo do HF e Ricardo Rocha o guitarrista da mesma banda portanto, aqui já agora se os quiserem ver e ouvir ao vivo e a coras é já amanhã a partir das 22h30, mesmo aqui ao lado na Praia de Mira, eu digo ao lado dos estúdios, porque quem está no Porto também não é muito longe poderão então vir escutar, aplaudir e beber um copo também no Cadillac na Praia de Mira é lá que a banda BHF, Tributo UHF vão estar e já que falei no Porto tenho aqui o Joaquim Silva como eu disse há pouquinho só que eu esqueci-me de referir algo que ele faz questão de lembrar com a exigência entre aspas que ele tem aqui porque é uma exigência no bom sentido o Joaquim Silva além de ser a voz como eu disse há pouco da Rádio Mira que todas as horas passa várias vezes na Rádio Mira portanto, é o homem que faz os spots e os jingles para a Rádio Mira que também é o proprietário das X Rádio portanto, xradio.pt e ele está-me a exigir que estes senhores que estão aqui vão ao programa das manhãs na X Rádio portanto, é o programa do Pedro de Miranda nas manhãs de Pedro Miranda portanto, já sabem é uma questão de combinar claro que sim o contacto será dado Joaquim fica tranquilo e a mim também me faz também terei muito gosto em que tanto o Luís como o Ricardo e mais alguém se possível portanto, um dia que vão para aqueles lados aqui não é ali ao lado é já aqui ao lado ok portanto, estejam por lá em direto na X Rádio portanto, o convite está feito, Joaquim depois, então logo se vê Teresa Duarte boa noite também para ela que acabou de entrar por lá e nós portanto, estamos quase quase a finalizar portanto, esta eu chamei-lhe de entrevista mas isto tem sido mais uma conversa do que outra coisa e já vem sendo habitual também convosco uma pergunta só me respondo se quiseres alguma vez estiveste empresário na tua carreira não? já achas útil um empresário numa carreira de músico? se for sério é foi por isso que deixaste de ter? vou-te responder a como os futbolistas foi pronto, está bem mas achas importante um empresário? acho, acho acho que é importante e é uma mais-valia para 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 todas as bandas e para todos os artistas agora há esses fatores que é muito importante que eu te referi as pessoas hoje cada vez fogem mais a isso sabes porquê? as pessoas gostam de falar com o artista gostam de falar com o meu responsável gostam de discutir os pormenores porque depois não os empresários têm um problema por exemplo as câmaras municipais e as entidades e não sei o que contratam por exemplo sei lá quer o Pedro Abrunhosa mas para teres o Pedro Abrunhosa vais ter que levar com os E das Iscas com os não sei o que vai não sei o que é tudo pacote e às vezes as pessoas coitadas são defraldadas com isso porque o agente obviamente tem que ganhar a sua percentagem obviamente mas não é assim que se deve fazer as coisas muitas vezes deve ser feito falar com o artista falar com o grupo dizer olha as condições são estas vamos ou não vamos eu já apanhei alguns sérios mas a maioria peço imensa desculpa mas é muito difícil trabalhar com eles quererem ganhar mais do que a banda toda ganha é difícil é rentável apesar de tudo pois é mas comigo é difícil com certeza Ricardo para as despedidas mais daqui há alguns minutinhos vais-nos adeliciar com outro tema teu está bem vais pois pode ser tenho a porta fechada só até abro quando tocares por isso Luís de Monteiro um grande abraço boa noite também para o Luís que está por lá e tenho aqui uma questão um bocadinho assim complicada ou seja porque nós sabemos que os UHF todos os temas foram sucesso penso nele sim nos óbuns nos óbuns todos há sempre um ou dois temas que têm grande sucesso exatamente exatamente mesmo assim eu vou ter vou ter entre aspas coragem de colocar esta questão dentro das músicas que tu conheces que são praticamente todas do António Ribeiro qual é que achas que nos próximos tempos poderá vir ter mesmo mais sucesso que todas as outras? isso é difícil dizer porque estás tu a pensar estavas muito bem caladinho não 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 é isso por exemplo isso é nós amanhã vamos tocar um tema que os fãs do UHF consideram como um clássico e eu também considero como um clássico que é o Ébrios pela vida e há bocado na conversa quando nós dissemos que ela às vezes estava um bocado está sempre um bocado à frente do tempo sabes-te de quando é que é esse tema? esse tema é do primeiro álbum de 81 lá flor da pele como é que podes repetir o tema? chama-se Ébrios pela vida o que é que fala? fala precisamente da vida de um artista que do artista a nível musical que que começa que tenta chegar a um a um sítio depois apanha um amor e depois perde o amor pronto é só ouvir a letra e isso quer dizer o quê? que durante os 40 anos de carreira dos UHF há temas que as pessoas não conhecem minimamente e se e se derem ao trabalho com certeza mas porquê que este tema teve sucesso e este não teve? mas isso aí são coisas que não tem explicação às vezes é o é o público é que é o melhor juiz para isso porque o António cada vez que lança um álbum eu sei que ele faz sempre isso ele roda os temas ao vivo e às vezes ele tem um por exemplo há um tema de há uns anos atrás acho que era o Lágrima Lágrima Caiu que foi um sucesso nos concertos e ele nunca o tinha gravado e era um tema que já tinha uns anos e depois passado uns anos é que veio ter sucesso em 2003 agora como ele está a preparar um novo álbum de originais não sei qual é o tema que poderá ter sucesso mais mais a nível de futuro mais próximo mas isso tudo depende tudo depende ele fez agora o disco da herança do Andarilho do tributo ao Zeca Afonso que o tema mais batido foi o Traz Outro Amigo também que também é um dos temas que nós tocamos é assim um bocado depende de tudo depende da promoção depende do público que quer ouvir mas em todos os álbuns ele tem sempre um ou dois temas de sucesso sempre 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 estavas a falar do Traz Outro Amigo também não é? exatamente o Traz Outro Amigo maior que o pensamento por essa estrada Amigo vem exatamente portanto foi só para um cheirinho mais nada sem dúvida alguma um belo tema também agora uma pergunta ainda mais difícil hoje estou virado para isso mais difícil ainda enquanto ouvimos aqui com a música de fundo o HF quando é que o o Luís Rocha traz aqui ao estúdio para uma entrevista com o António com o António Ribeiro isso é que é difícil eu disse que era uma pergunta difícil não é difícil é pelo tempo dele que muitas vezes tentamos nos encontrar até olha quando nós gravámos isso ficou uma promessa de de fazer nas próximas gravações um tema em que eu cantava e ele cantava e até dizemos é pá mas temos o timbre parecido não sei o que preocupes a gente está a fazer uma coisa engraçada só que o tempo vai passando cada um vai seguindo o seu percurso mas um dia deste pode acontecer quando a gente menos espera é sim o António Ribeiro já esteve aqui via telefone sim sim mas com certeza que seria um privilégio sim se calhar por exemplo em vinda de concerto e combinar ele vem sem qualquer problema ficamos à espera podes dizer que nós não levamos nada está bem está bem ele também não olha Luís estamos mesmo a chegar ao final portanto eu relembro que amanhã a partir das 22h30 na Praia de Mira no Cadillac poderão ver e ouvir ao vivo a banda VHF Tributo UHF portanto para os menos atentos a banda VHF só toca UHF certo? obviamente exatamente ainda bem que falaste nisso isto é às vezes os cartazes escarrapachados VHF Tributo UHF e apareceram uns assim epá eu curto muito UHF epá mas tocas uma Iron Maiden e eu obrigado pá acontece estás a ver? é natural é natural sem dúvida quando o álcool sobe então é naturalíssimo olha Luís uma mensagem para aqueles mais novos que também sonham com o lugar ao solo da música quando eu digo uma mensagem é mesmo para aqueles que andam por lá porque tu tens alguém à tua frente que é o teu filho é diferente as mensagens guarda-las para ele sim 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 portanto mas digo em geral no geral é não desistirem ao primeiro obstáculo que lhes surge nada disso porque isto não é fácil e não pensem em primeiro uma coisa muito importante para os músicos mais novos pensem primeiro na arte que é compor cantar tocar pensem primeiro na parte de valorizar a arte e só depois pensem na parte monetária que geralmente é ao contrário vamos buscar ali quanto é que eu vou ganhar? epá calma primeiro preocupa-te fazer compor criar e não ultrapassando primeiro esse obstáculo depois nunca desistir e fazer as coisas com gosto com a maior perfeição possível porque aí vão conseguir se entram numa de relax acho que está mais ou menos epá não isso é o erro dura pouco tempo é o conceito que lhe dou melhor exatamente e já agora além de do concerto amanhã projetos para para o futuro Luís? o projeto aliás esse CD single que ziu para o mercado já devia ter sido feito o álbum do resto dos oito temas só que as coisas têm os seus custos obviamente e ficou ainda na gaveta depois a banda também sofreu uma alteração de elementos mas será pegado agora no inverno no inverno vamos fazer o verão calmamente vamos acabar a turnê de 2018 calmamente vamos fazer uns espetáculos acústicos com baseado nesses temas que nós vamos regravar e passar os elétricos para acústicos vamos vendo não vou fazer prognósticos como diz o outro no fim do jogo mas vamos ver se este inverno conseguimos fazer o resto para já com certeza Ricardo para terminarmos em beleza um temazinho aí para nós e já agora ao mesmo tempo pegas na na viola se quiseres mandar uma mensagem para alguém para os teus amigos para os teus companheiros penso que não vale a pena porque estás aqui é para falarmos de música para falar naquilo que tu fazes à par da música mas penso que vamos deixar isso para outra oportunidade o teu percurso profissional até porque tu tens grandes mas mesmo grandes possibilidades de levar a vida só com a música pois que certeza que é um desejo teu não é? sem dúvida alguma vou dar aqui uma fina dela portanto isto é como tudo tudo precisa de ser afinado claro e evidentemente vais fazer o que a rodocarmo? pode ser pode ser pens portanto isto é ao direto e ao vivo ao direto e ao vivo como podem ver não há pens por cá rua do carmo rua do carmo mulheres bonitas subindo chiado mulheres alheias presas às montras alguns aleijados e ao direto e às montras olha como é a rua do carmo olha como é a rua do carmo jornais que saem do bairro alto putos tendidos putos tendidos travando o passo onde o comércio cativa turistas quem come com os olhos já enche a barriga olha como é a rua do carmo olha como é a rua do carmo lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Olha como é a Rua do Carmo Olha como é a Rua do Carmo Suprando a vida, passam estudantes Gingando a zancas, lábios ardentes Subindo com pressa, abrindo passagem Chocamos de frente, seguimos viagem Olha como é a Rua do Carmo 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 Yeah 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 Bravo Bravo Ao vivo e a cores, amanhã a partir das 22h30 no Cadillac na Praia de Mira Portanto não percam mais esta oportunidade Olha e ao som de mais um tema vosso Quando dentro de ti Que eu ponho já assim um cheirinho só Vamos então para as despedidas Vamos com isto Quando te sentes em baixo E o Joaquim Silva insiste Eu quero estes senhores na X-Radio Portanto tem que marcar uma viagenzinha até o Porto Quando o sonho é pecado Luís, Ricardo Foi com muito gosto que estive mais uma vez no estúdio da Rádio Mira Espero muitas mais Muito obrigado Muito obrigado E desejo-vos tudo de bom Para vocês também Para o vosso futuro Claro, extensivo ao resto da banda também Não esquecer que a banda são mais elementos E amigos ouvintes Vamos então deixar-vos com o restinho deste tema dos BHF Com a voz de Luís Rocha E na guitarra o Ricardo Rocha Na bateria está O Diogo Freire E no baixo O Paulo Costa Exatamente Portanto são os quatro que fazem parte Da banda BHF Um grande abraço Um abraço também Muito obrigado Até amanhã no Cadillac Obrigado E amanhã no Cadillac Com certeza Há uma força dentro de ti Dentro de mim Quando sentes que o destino Te prega uma partida Quando sentes o perigo De não haver saída Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim Quando o dia amanhece Há uma força dentro de ti Dentro de mim Dentro de mim